Começamos falando sobre os resultados do momento em que vivemos. Esses últimos meses foram meses de muitas mudanças, principalmente na alimentação e na parte de atividade física. Muita gente parou as atividades, deixou de fazer aquele exercício físico e passou a comer, digamos assim, mais do que o normal. E com isso vieram-se muitas questões, ganho de peso, aquela gordurinha localizada, alguns problemas de saúde, porque a gente sabe que alimentação e saúde tem tudo a ver. E é disso que nós vamos falar com o Dr. João Simão. Dr. João, mais uma vez é um prazer estar aqui com você. E nesse momento que tanta gente aí mudou tanta coisa na rotina, enfim, as mudanças foram muitas. É, o que nós temos visto agora é que as pessoas estão voltando a frequentar os consultórios dermatológicos com cautela, sempre com todos os cuidados necessários em relação à higiene, uso de máscaras, espaçamento entre os pacientes, mesmo na recepção, quanto na sala, com distanciamento adequado, só uma pessoa na sala evitando acompanhantes. Nós temos todos esses cuidados, os consultórios médicos estão com todos esses cuidados para tentar voltar aos atendimentos, que as pessoas não podem ficar sem atendimento médico, porque ficou muito tempo, nós ficamos muito tempo sem acompanhar alguns pacientes, e agora nós estamos vendo problemas sérios disso, inclusive com câncer de pele que não foi detectado durante a pandemia, enfim, estamos tentando voltar um pouco à nossa rotina de atendimentos. O que nós estamos vendo, que as pessoas estão se queixando muito, é da mudança corporal, em relação à flacidez, à gordura localizada, à mudança do formato do corpo, à diminuição de massa muscular, e tudo isso se dá devido à mudança da rotina, à diminuição de atividade física, à mudança de alimentação, a um consumo maior de bebida alcoólica nessa época. Então, nós estamos retomando as atividades e verificando essa mudança nos pacientes. Doutor João, e realmente o número dessas pessoas é grande? É grande, inclusive várias pesquisas estão sendo feitas no Brasil em relação a isso, em relação ao inquérito alimentar, então está se verificando que as pessoas mudaram a alimentação, algumas têm uma alimentação melhor, começaram a comer melhor, porque começaram a fazer a sua própria comida, a comer mais saladas, é uma dieta mais equilibrada e outras não. Começaram a comer mais comidas prontas, que pedem por aplicativos, uma comida mais fácil, e isso teve impacto na mudança corporal. Comendo mais doce, às vezes mais carboidratos, então algumas pessoas tiveram esse impacto em redução na massa muscular, porque pararam de fazer atividade física ou diminuir a atividade física, então essa mudança de diminuição de atividade física e também da alimentação, em relação à qualidade da alimentação, teve esse impacto corporal. Em função de tudo isso, doutor João, o que você diria, tanto no tratamento, como também na mudança desses hábitos? Qual que é a orientação? O caminho é tentar um estilo de vida mais saudável, então uma dieta mais equilibrada, e se necessário procurar uma ajuda de nutricionista, mesmo por teleconsulta, fazer esse acompanhamento, adequar a sua dieta, a sua atividade física, tentar aumentar a atividade física, que foi diminuída nesse tempo, com atividades que promovam mais massa muscular, então ter também o auxílio de profissionais de educação física, e também nós temos aparelhos que podem ser feitos para estimular, melhorar a flacidez, melhorar a massa muscular, tratamento de gordura localizada, então é um conjunto tanto de mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física, e também algumas tecnologias que podem ser utilizadas com os pacientes. Doutor João, e existe tecnologia, tratamentos para essa questão da massa muscular? Existem aparelhos que estimulam a massa muscular, estimulam a fibra muscular a funcionar, com contrações musculares, existem aparelhos que tratam gordura localizada, aparelhos que tratam flacidez, medicamentos, então é todo um conjunto de ações, tanto de mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação, como também nesses aparelhos que podem ajudar nesse processo. E a flacidez? A flacidez também pode ser tratada com tecnologia e tratamentos? A flacidez sempre foi uma grande queixa das mulheres, porque a parte hormonal nas mulheres promove mais a formação de celulite, ou mesmo de flacidez, então é uma grande preocupação das mulheres. Agora, na pandemia, as mulheres começaram a reparar mais no corpo, no início meio que foi um descuido, não ligavam muito, e agora com o passar dos dias, chegando mais no meio do ano, para o final do ano, começaram a reparar que realmente houve um prejuízo maior, com a mudança de alimentação e diminuição de atividade física. Então a preocupação corporal agora, nesse período, que nós esperamos que seja a reta final dessa pandemia, é a preocupação corporal. A grande queixa das mulheres, principalmente em relação à flacidez e celulite, que aumentou nessa época. E nós temos tratamentos, temos aparelhos, temos produtos injetáveis, então os dermatologistas e cirurgiões plásticos são os profissionais mais adequados para cuidar dessa parte. Doutor João, que coisa, né? Você veja que às vezes um período pequeno que a pessoa descuida é o suficiente para, digamos, desandar. Às vezes é um período, né? Você fala, não, só esse período aqui, não vou me cuidar. É o suficiente. E essa questão aí da flacidez, da celulite, nós mulheres sofremos muito, a gente sabe disso. Quer dizer, um período pequeno é o suficiente. Ficou sem se cuidar aquele pouquinho aqui, aquele pouquinho ali, já era. É engraçado, né? Você passa o ano inteiro construindo uma atividade física, dieta, e o corpo vai mudando, vai ficando mais firme. De repente, você para dois, três meses, a queda é impressionante. A perda é impressionante. E depois, para recuperar isso, também demora. Então, realmente é ingrato esse processo da flacidez corporal nas mulheres. Muito ingrato. Bom, ainda bem que tem recursos, né? Então, agora é hora de arregaçar as mangas. Como você mesmo mencionou, estamos aí na reta final. E é hora de se cuidar, porque os tratamentos, eles precisam aí de um período. Então, para a gente ter aí os resultados para o final do ano, é hora de começar. É assim que for possível retomar as atividades com mais plenitude, né? Que possamos atender o maior número de pacientes, voltar aos tratamentos. Mas o primeiro passo é dieta e exercício físico, na medida do possível. Então, tente retornar às suas atividades, mesmo que ainda as academias estão fechadas, mas pratique exercícios em casa, ou mesmo num lugar aberto, com o distanciamento. Nós temos esses recursos que nós podemos utilizar, deixa a preguiça em casa, né? Agora, a preguiça tem que ficar isolada, né? E a gente partir para uma vida melhor nesses dias, né? É isso aí, meu querido. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco no nosso programa. É sempre um prazer estar com você, que traz este conteúdo tão importante para nós. E os nossos agradecimentos à Derma e Cole, que nos recebe para trazer este conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, que é a sua saúde. Agora nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta. A Derma e Cole A Derma e Cole